Tivemos alguns boletins de ocorrência, como de costume já vem acontecendo no nosso município. A maioria dos BO no final de semana sempre ocasiona a questão da lesão corporal envolvendo marido e mulher. Tivemos duas ocorrências nesse sentido, o qual foi acionada a Polícia Militar. A guarnição deslocou ao local e conduziu os envolvidos a dar o pau para a lavratura do boletim de ocorrência e tomar as providências cabíveis. Não foram as agressões muito fortes, mas não deixou de ser agressões. Teve um que, segundo a vítima, agrediu o próprio esposo jogando um pacote de bolacha na sua face, ele revidou e deu um tapa na face dela. O outro, os dois estavam embriagados, onde houve uma discussão e o cônjuge enforcou a mesma. Nesse caso, tinha três crianças envolvidas, o qual foi chamado o Conselho Tutelar, o qual fez o acompanhamento das crianças e os envolvidos foram conduzidos a Delpol para a lavratura do BO novamente também. E tivemos também uma direção de veículo alcoolizado, onde o cidadão bateu-se no muro de uma pessoa, causando danos ao patrimônio. Tivemos também uma solicitação de um motorista, de uma transportadora, relatando que foi assaltada ali na região do Tabocão, em Mineiros, no dia 20. Ele foi libertado no dia 21 e conseguiu informações que a carreta estaria aqui na região, mas deslocou lá o local e não foi encontrado esse veículo. Esse foi o BO que tivemos aí no final de semana. É importante a gente destacar, Sargento, essa situação de álcool, né? Uma das agressões contra a mulher tinha álcool envolvido, também a direção perigosa de álcool. No final de semana, a população tem um pouco de mais consciência, também é importante. Sim, é um caso que vem acontecendo aí corriqueiramente, né? Essa questão da bebida alcoólica e aí acaba o casal se desentendendo aí, partindo para a agressão, né? Hoje estamos vivendo os dias aí que pessoas não estão tolerando mais. Mas o amor está se esfriando, né? Então, qualquer coisa, estão partindo para a agressão, né? Nesse caso, está ficando complicado porque você agredir a sua esposa vai ser autuado aí na questão da Maria da Penha, onde a lei é um pouco mais severa. E qualquer coisa, sem pressionar os trabalhos da Polícia Militar? Sim, inclusive, uma dessas solicitações foi vizinhos que perceberam a vítima pedindo socorro, né? E acionou a polícia. Então, é muito importante essa comunicação aí para estar ajudando aí tantas pessoas que estão passando por uma agressão e às vezes não tem condições de acionar a polícia, né? Mas está vendo ali e pode estar fazendo esse trabalho e nos ajudando. E ajudando a vítima também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.